Oi gente, voltei com mais um vídeo aqui de análise visual e hoje a gente vai revisitar o trabalho do Vincent van Gogh porque tem um vídeo bem antigo aqui de um trabalho dele, mas na época eu não contei muito a história do artista e o Vincent van Gogh tem uma das histórias mais emocionantes na história da arte ocidental e eu quero contar a história pra vocês hoje então hoje eu vou analisar o terraço do café à noite de 1888 e a primeira coisa já que a gente nota nessa obra é que ela é assimétrica além da simetria a gente consegue perceber aqui também três planos compositivos, o plano do fundo, o plano intermediário e o primeiro plano começando pelo plano do fundo ele vai se dividir em duas formas, uma forma que está na parte superior que representa o céu e uma forma que está na parte inferior que é mais escura e representa os prédios dessa rua olhando primeiro para o céu, essa parte superior, a gente vê que o artista trabalhou aqui tons de azul mais claros e escuros criando aqui uma textura visual e essa textura é interrompida em alguns pontos por círculos amarelos que representam as estrelas já na parte inferior do plano do fundo, o Vincent trabalhou aqui formas mais quadradas, mais retas indo em um tom bem mais escuro, bem próximo do preto, para simular aqui os prédios e essa parte mais escura vai ajudar a criar uma tridimensionalidade da obra, como se ela estivesse mais distante da luz indo então para esse plano intermediário, de novo, o Vincent vai trabalhar aqui tons de azul do lado direito tem uma forma que está representando um prédio e ele tem tons de azul um pouco mais claros do que aquele que o Vincent usou lá no plano do fundo representando prédios ele se assemelha mais ao céu, essa forma ela é interrompida por alguns retângulos de cor alaranjada e na base dessa forma também tem uma composição com retângulos mais esverdeados e alaranjados passando então para o primeiro plano, a gente vai ter aqui as principais figuras dessa composição as mais tensas e que se destacam no nosso olhar do lado direito, sobrepondo o terceiro plano ali e se destacando pela quebra de continuidade existe uma forma que é verde, é um tom que é bem pouco usado aqui nessa obra e essa forma ela representa a copa de uma árvore já do lado esquerdo está a figura mais importante dessa composição e que vai ter mais força hierárquica por causa do seu contraste cromático e essa figura, é claro, é o terraço de café que dá nome à obra na parte superior dessa forma, ele ainda trabalha os tons de azul ali criando um tom sobre tom com o céu que vai fazer essa parte se mesclar um pouco ali na nossa percepção mas como as formas são bem mais retas, a gente consegue destacar ela para o primeiro plano já essa parte inferior, ela é predominantemente amarela, verde e laranja essa grande forma, amarela, verde e laranja ela é composta por formas retangulares seguindo então o desenho que ele está propondo aqui para essas formas que representam os prédios, formas mais retas ele faz aqui para representar essa luz um degradê do amarelo na parte superior para um verde na parte inferior e o chão é bem laranja esse degradê também é cortado por alguns retângulos que também são dessa cor laranja e essas cores amarelo, verde e laranja estão aqui para representar a luz e elas se destacam tanto assim de todo o restante do quadro que é predominantemente azul porque laranja e azul são um contraste de cor complementar que é o contraste mais forte entre as cores seguindo nessa forma então a gente consegue perceber aqui que o Van Gogh vai usar pela primeira vez a forma circular essas elipses circulares estão aqui na cor branca e elas estão representando mesas já na parte inferior da composição o Van Gogh vai usar predominantemente uma cor amarronzada uma cor terrosa mas uma cor um pouco mais clara que o restante da composição como se esse chão que ele está representando aqui estivesse recebendo um pouco dessa luz e para representar esse chão o Van Gogh desenvolve uma padronagem com forma orgânica então ele vai usar da unidade de um arco e ele vai dispor esse arco de forma desordenada para compor essa padronagem orgânica agora olhando para a composição de forma macro a gente vai ver aqui um diálogo entre o Van Gogh e o Renascimento porque ele vai dispor essas formas mais retas esses retângulos que ele está trabalhando aqui de uma forma a criar na gente a ilusão de um plano de fuga central e olhando para o todo da composição então ela é equilibrada porque apesar da forma mais importante dela estar claramente do lado esquerdo da obra o Van Gogh vai usar aqui essas formas verdes e esses pequenos retângulos laranjas para equilibrar essa composição agora passando um pouco mais para a análise de significados que essa obra está trazendo aqui para a gente essa obra tem o signo mais forte e indicial então ela é uma obra que está mostrando aqui que ela está retratando uma paisagem e uma paisagem noturna a gente consegue perceber que é uma paisagem noturna porque o Van Gogh vai usar essas cores bem escuras esses azuis bem escuros ele vai fazer aquele céu com aqueles círculos amarelos que é um céu estrelado na nossa leitura e também ele está usando esse contraste do amarelo como se o amarelo fosse luz e também pelo nome da obra Retrato do Café a gente vê que ele está querendo mesmo retratar uma paisagem aqui por mais que ela seja um pouco estilizada já quando eu penso um pouco mais nos sentimentos que essa obra me causa ela é um retrato de um momento de boemia francesa ali que é um café na França que o Van Gogh estava vivendo lá nesse período é um pouco difícil desassociar a figura dele e desse momento histórico mas tentando pensar só na emoção essa vida noturna ela me atrai muito então essa obra me desperta uma vontade de estar dentro dela bom, agora eu vou contar um pouco a história do Van Gogh é uma história bem emocionante e eu vou também mostrar um pouco do quanto ele é importante na cultura ocidental falando de alguns exemplos dele na cultura pop o Van Gogh era holandês ele nasceu em 30 de março de 1853 numa família de classe média alta da época é dito que desde criança ele tem uma inclinação para a arte que ele gostava de desenhar ele era uma criança um pouco mais introspectiva e que ficava meio nesse mundo do desenho dele e um reflexo desse momento é que ele vai trabalhar como um comerciante de obras de arte então ele viajava bastante para a Bélgica, para Londres para comercializar esses trabalhos isso acabou criando nele uma espécie de solidão ele se sentia muito solitário e por causa disso ele vai começar a pintar ali em 1881 meio como uma forma de colocar esses sentimentos numa obra de arte e o que vai aparecer primeiro aqui no trabalho dele são esses retratos de natureza morta de interiores, de ambientes porque é uma forma dele mostrar um pouco dessa solidão uma forma de estar ali retratando coisas sem pessoas lugares sem pessoas em 1886 ele vai mudar para Paris e ele vai conhecer lá alguns vanguardistas que estão se opondo aos vanguardistas do impressionismo então eles estão tentando ao invés de retratar a coisa como uma grande impressão sensível tentando criar uma linguagem diferente um dos que ele vai conhecer vai ser o Paul Gauguin e aí a partir dessa troca com esses vanguardistas anti-impressionistas ele vai começar a alterar a linguagem dele porque ele vai se reconhecer ali nesses ideais em 1888 ele vai se estabelecer em Arlet que é uma cidade francesa e ali ele vai começar a ampliar um pouco seus temas ele vai fazer uma série de autorretratos e vai começar a retratar paisagens da natureza mesmo fazendo isso ele vai criar suas obras mais importantes que é a noite estrelada e o terraço do café à noite e tudo parece bonito até aqui mas o problema é que o Van Gogh tinha algumas condições psicológicas que eram meio complexas ele tinha depressão provavelmente e ele tinha surtos de ataques psicóticos e alucinação isso fazia ele ser uma pessoa muito instável porque na época não tinha muito tipo de tratamento para isso ele acabava ficando internado em hospitais em hospitais psiquiátricos tentando os tratamentos da época que eram horríveis e isso também refletia na vida dele ele não conseguia muito comercializar as próprias obras e ele acabava brigando com os amigos tipo o Paul Gauguin e tem um episódio mais famoso que ele acaba cortando a própria orelha esquerda em meio a uma briga e um ataque psicótico e essa vida de hospital e de ter esses ataques cada vez mais fortes e inconstantes vai fazer com que ele acabe tirando a própria vida ali em 1890 então por conta dessa instabilidade toda ele não vai conseguir se estabelecer no mercado ele vai ser na época um artista muito fracassado ele vai ser lido assim primeiro porque as pessoas não vão entender muito o que ele está propondo que é uma coisa vanguardista segundo que ele não vai conseguir se relacionar com essas pessoas para tentar vender a sua obra então ele não vai conseguir entrar no mercado muitas vezes ele vai trocar a obra por pagar uma conta num restaurante ou num café e apesar dessa instabilidade toda ele tinha os amigos do mercado mesmo de arte e as obras dele despertavam interesse nos críticos e nos curadores e colecionadores ele só não sabia muito fazer essa ponte comercial e esse relacionamento com a sua morte como esses críticos já conheciam o trabalho eles vão começar a tentar resgatar e valorizar esse trabalho e vão fazer algumas exposições sobre o trabalho dele nos anos posteriores que vão começar a construir o nome dele na história da arte ocidental bem, hoje a importância dele para o mercado é inegável as obras dele são raras e caríssimas quando entram em leilão e além disso existe um museu dedicado a manter o trabalho dele que é o Museu Van Gogh lá em Amsterdã bem, e além dele ter criado essa linguagem super rica que me agrada muito particularmente e dele ter essa história toda complexa cheia de altos e baixos eu tenho uma conexão emocional com o Van Gogh a partir da história dele existe um episódio de uma série que chama Doctor Who e eu vou deixar aqui o link da cena que eu vou contar que fala muito sobre como o Van Gogh se sentia com relação ao seu próprio trabalho nesse episódio os personagens voltam no tempo encontram ele e o Van Gogh tem muita dúvida do que ele está fazendo se aquilo ali vai ser importante em algum momento e numa cena que me arranca lágrimas até hoje os personagens levam ele para ver o resultado no Museu do Van Gogh lá em Amsterdã porque naquele dia ele vai acabar vindo a falecer e esse foi o vídeo de hoje gente me diz aqui embaixo o que vocês acham da história do Van Gogh e se vocês assistirem essa cena me comentam o que ela causou em vocês se vocês gostaram do vídeo aproveita e se inscreve no canal e para acompanhar o meu trabalho como designer me segue lá no Instagram e a gente se vê em breve por aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí